E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou ensinar hoje vai ser Atirei o Pau no Gato. E os acordes que vamos estar utilizando na mão esquerda vai ser o acorde de Dó maior, que vai ter a nota Dó, Mi e Sol. O acorde de Fá maior, que vai ter a nota Dó, Fá, Lá. E o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Si, Ré e Sol. Então vai ser apenas esses três acordes. Dó maior, o Fá maior e o Sol maior. Então vamos para a música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 3, 4. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho